O Superior Tribunal de Justiça aceita pedidos de liberdade do ex-seminarista Gil Rougai, condenado por duplo homicídio qualificado por motivo turpe a 33 anos de prisão pela morte do pai da madrasta. O crime aconteceu em 2004. O ex-seminarista estava na cadeia desde novembro do ano passado, quando se entregou à polícia depois de ter a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes desta decisão. Os ministros da quinta turma seguiram o voto do relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que aceitou o pedido de liberdade do ex-seminarista. A defesa de Rougai alegou no STJ a ausência de fundamentação na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a prisão de Gil Rougai. O relator do caso entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo prejudicou ainda mais o ex-seminarista. Isso porque a prisão, antes da decisão final na Justiça, deve ser fundamentada com provas e com indícios suficientes da autoria do crime. E como o Ministério Público não recorreu da decisão da primeira instância, neste caso, de acordo com os ministros, a prisão cautelar determinada pelo Tribunal de Justiça é inadmissível por agravar a situação de Gil Rougai. Por causa disso, Rougai vai deixar a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto